São 63 versículos, irmãos, mas eu não vou lê-los todos. Eu vou ler alguns, vou ler os primeiros versos deste registro. E vou deixar uma parte aí para você ler depois, concluir a sua leitura. Porque se você, você que ainda até então não tinha lido o livro de Josué, certamente participando dessas exposições, você já está aí, já passou da metade da leitura. Você pode dizer, agora eu já li o livro de Josué quase todo. Então, os versos que eu vou deixar, que eu não vou ler, eu recomendo que você leia depois. É um bom exercício aí para você exercitar a sua fala em razão de alguns nomes. Bem estranhos, bem distantes de nós, do nosso convívio, da nossa cultura. Mas vamos ao texto que começa dizendo assim. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul. Até o limite de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade do lado sul. Foi o seu limite ao sul, desde a extremidade do mar salgado, desde a baía que olha para o sul. E sai para o sul, até a subida de Acabim. Passa Zim, sobe do sul a Cades Barnea. Passa por Eziron. E sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até ao mar. E este será o vosso limite do lado sul. O limite, porém, para o oriente será o mar salgado. Até a foz do Jordão. E o limite para o norte será a baía do mar. Começando com a embocadura do Jordão. Limite que sobe até Bet-Ogla. Bet-Ogla. E passa do norte a Bet-Arabá. Subindo a pedra de Boã, filho de Rubem. Subindo ainda este limite a Debi. Desde o vale de Acó. Olhando para o norte, rumo a Gilgal. A qual está a subida de Adumim. Que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas de Ensemes. E as suas saídas estarão do lado de Enrogel. Desde o ponto... Deste ponto sobe pelo vale do filho de Inó. Do lado dos Jebuzeus do sul. Isto é, Jerusalém. E sobe este limite até o cume do monte. Que está diante do vale de Inó. Para o ocidente que está no fim do vale dos Refaíns. Do lado norte. Então vai o limite desde o cume do monte. Até a fonte das águas de Neftoa. E sai até as cidades do monte de Efron. E vai mais este limite até Baalá. Isto é, Keriá-Tigerim. Então dá a volta ao limite desde Baalá para o ocidente. Até o monte Ceí. Passa ao lado do monte Gearim. Do lado norte. Isto é, Kesalon. E descendo a Betsemes para o... Passa por Tímina. Segue mais ainda o limite ao lado de Ekron. Para o norte. Indo a Siqueirão. Passa o monte Baalá. Saindo em Jabineel. Para terminar o mar. O limite, porém, do lado ocidental. É o mar grande. E as suas imediações. São estes os limites dos filhos de Judá. Ao redor. Segundo as suas famílias. A Caleb. Filho de Jefoné. Porém. Deu Judá uma parte. No meio dos filhos de Judá. Segundo. Lhe ordenara o Senhor a saber. Kiriati Arba. Isto é. Hebron. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Caleb. Os filhos de Anak. Sesai. Aiman. E Talmai. Gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Debir. Cujo monte dantes era. Kiriati Sefé. Disse Caleb. A quem derrotar Kiriati Sefé. E a tomar darei minha filha Aqsa por mulher. Tomou-a pois Otiniel. Filho de Kenaz. Irmão de Caleb. E este lhe deu a filha Aqsa por mulher. Esta quando se foi a Otiniel. Insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela peou do jumento. Então Caleb lhe perguntou. Que desejas? Respondeu ela. Dar-me um presente. Deste-me terra seca. Dar-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores. E as fontes inferiores. Esta é a herança dos filhos de Israel de Judá. Segundo as suas famílias. E aqui nesse bloco. Seguinte ele vai repartir isso em quatro partes. Quando ele vai trazer detalhes. Versículo 21 diz assim. São pois as cidades do extremo sul. Versículo 33. Ele traz uma outra parte dessa divisão. Nas planícies. Versículo 48. Na região montanhosa. E no versículo 61. No deserto. No deserto. E o texto finaliza dizendo. Versículo 63. Não puderam porém os filhos de Judá. Expulsar os jebuzeus. Que habitavam em Jerusalém. Assim habitam os jebuzeus com os filhos de Israel. Em Jerusalém. Até o dia de hoje. Amém. Amém. Herança prometida. Herança prometida. Promessa cumprida. É o tema da nossa mensagem nessa noite. Nós estamos aqui queridos irmãos. Finalmente diante da. Do relato que fala da divisão efetiva da terra prometida. Aos descendentes de Abraão. E o propósito desse texto. O propósito desse texto. É mostrar. O vasto território. Recebido como herança. Pela tribo de Judá. O vasto território. Recebido como herança. Pela tribo de Judá. E esse texto. Ele vai terminar. Vai adicionar um porém. Um porém. É muito interessante isso. E eu espero na próxima exposição. Trabalhar. Essas porções. Que vão detalhar. Essa falta de empreendimento. Esse. Essa acomodação. Em que Israel passou a viver. E não pôde conquistar os inimigos. Ou vencer alguns dos inimigos. Mas esse porém. Nós vamos deixar para a nossa próxima. Exposição. Nós temos aqui queridos. Do versículo 1. Ao versículo de número 12. Uma visão geral. Do território. Que foi. Dado a tribo de Judá. Uma visão. Desse. 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 Aspecto mais macro da terra. Ele não entra nos detalhes. Ele passa a falar. Só dos limites. Das fronteiras. Que vão. Pertencer ao território de Israel. Isso o tempo todo. Você pode perceber isso. Depois nós temos. Do verso 13. Ao verso 19. Um interlúdio. No meio. Dessa distribuição. Tem um interlúdio. Do registro da distribuição da terra. Para mostrar novamente. A fé corajosa. Corajosa de Caleb. Já tinha feito isso. Esse registro. Desse homem. No versículo. No capítulo 14. E agora. Dá uma interrupção. Uma interrupção. É feita para dizer. Que dentro desse território. Que foi dado. Para a tribo de Judá. Uma parte. Uma porção. De modo mais detalhada. Onde fica. Hebron. Foi destinada. A Caleb. E depois. Dos versos. De número 20. Aos versos. De número 62. Você tem uma visão. Dessa distribuição. Mais detalhada. De vários blocos. Quatro blocos. Como eu mencionei aqui. Dos versículos que li. Ou do início dos versículos. Quatro blocos. Que vai detalhar. Quais são as cidades. Quais são. As. As vilas. Que foram doadas. Que são pertencentes. A este. Território vasto. Bem amplo. Que é dado. A tribo de Judá. E nós temos. Uma nota importante. Que vem para mostrar. O que é que vai acontecer depois. Um porém. Esse porém. É muito importante. E ele faz toda a diferença. Nesses registros. Que nós teremos. Mais adiante. Mas o que é que a gente pode aprender. Com um texto desse. Qual a lição. Ou quais as lições. O que é que a gente pode. Extrair desse texto. Será que tem alguma coisa. Alguma verdade. Que aponta para o Senhor Jesus Cristo. O que é que nós podemos aprender. Com esses nomes. De cidades. De regiões. De limites. E é uma repetição. Ao lado sul. Ao limite sul. Que você fala. Gente. O que é que isso tem a ver comigo. Será que isso tem alguma. Alguma verdade. Que se aplica a minha realidade. Aos meus dramas. A batalha lá em casa é outra. As lutas que se travam no meu dia a dia. As minhas lutas existenciais. São outras. E de repente. Eu começo a ler isso. Será que isso tem alguma coisa. Algum ensino para a minha vida. Será que eu posso aprender alguma coisa. De um texto desse. Sobre o Senhor Jesus Cristo. E a resposta é. Meus irmãos. Esse texto. Não é um texto de Josué. Esse texto é um texto soprado pelo Espírito de Deus. Aqui nós temos a palavra de Deus. E se é palavra de Deus. Nós temos alguma coisa. Ou muitas coisas. Para aprendermos desse texto. E a primeira coisa. Que nós aprendemos desse texto. Tem a ver com o propósito didático. O propósito didático. Imagina você. As primeiras pessoas que receberam este livro. E que tem este homem. Que conhece de regiões. De detalhes. E começa a falar. Dessa cidade. Dessas vilas. Desses territórios. Dos limites. Geográficos. Que a tribo de Judá. Estava recebendo como herança. Como um presente de Deus. Então pense nesse caráter didático. Pense no caráter didático. Que tem para nós. Nessa noite. E alguns aspectos. Deste caráter didático. É importante aqui mencionar. Note que. Agora de posse da terra de Canaã. Você vai perceber. Que a primeira tribo a receber a sua porção. É a tribo de Judá. Isso é didático. Isso é importante. Quem já leu. Quem já está familiarizado com a escritura. No capítulo 49. Do livro do Gênesis. Jacó quando começa a falar. Acerca dos seus filhos. Falando de profecias. Ainda distante. Jacó vai dizer. Que Judá. Embora Judá não fosse o primogênito de Jacó. Mas Jacó passa a assumir a dianteira. Adoravante. E Jacó vai ter um papel importante na redenção. Então não é à toa. Não é uma casualidade. Não é uma situação fortuita. Que Jacó. Que Judá. Melhor dizendo. Está recebendo a sua primeira porção. Porque é de Judá. É de Judá que vem Davi. É de Davi que virá o Cristo. O Salvador. Portanto. Faz todo sentido. Nessa divisão. Distribuir. No primeiro lugar. Como colocando Judá. Como a primazia. Por meio de Judá virá o Salvador. Portanto. Já é um aspecto didático. Deste registro que nós temos. Em segundo lugar. Didaticamente. Nós temos aqui. A fidelidade do Senhor. Quando começa a falar. Desses territórios. Desses limites. Dessas cidades. Dessas vilas. Dessa região toda. Que está sendo doada. Para Judá. O aspecto didático. Para aqueles leitores. E para nós hoje. É mostrar a fidelidade de Deus. A promessa cumprida. Aquelas terras. Foram prometidas. Aos patriarcas. Abraão. Isaac. Jacó. E agora. As descendências. Ou os descendentes de Abraão. Estão recebendo essa terra. Oh irmãos. Isso é tão bonito. Quando a gente aprende. A ler as escrituras. E percebendo que. Nesses registros históricos. Está ali uma verdade magnífica. Deus é fiel. O nosso Deus é fiel. E quando ele fala. E se ele fala. Ele cumpre o que ele falou. Essa é a segunda verdade. Do aspecto didático. A terceira. É a soberania do Senhor. A distribuição da terra. Dar-se-ia por meio da sorte. Para mostrar que até neste instrumento. Ou por meio desse instrumento. Era o Senhor Deus. Que estava levando adiante. A distribuição da terra. A condução de tudo aquilo. Tem a mão soberana de Deus. A mão da soberania. E a mão da providência. As mãos que conduzem a história da humanidade. Toda a história. E a história particular de cada um de nós. Está guiando. Esta condução. Este processo. De distribuição. Isso é magnífico. Quando a gente começa a ver isso. Não é Josué. Não é o sacerdote. Não são os anciãos. Os príncipes que estão conduzindo. Eles são só instrumento. É Deus. É a mão de Deus. Quem está dirigindo tudo isso. Em quarto lugar. Didaticamente. Nós vamos aprender sobre a lisura do processo. Na distribuição. Como isso é bonito. Não fica a distribuição da terra. Não fica a encargo de Josué. É Josué. É o sacerdote. São os príncipes. Tudo acontece debaixo da supervisão. De uma liderança. De uma liderança chamada. De uma liderança ungida. Não há manipulação. Não há manipulação. Lisura. Transparência. Clareza. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é luz. Ele é essencialmente luz. E tudo acontece debaixo das claras. Não há manipulação. Não há desvio. Não há manipulação. Para abençoar uma tribo. Em detrimento da outra. Lisura. Transparência. É o quinto aspecto que nós vemos. E por fim. Em quinto lugar. Didaticamente. A gente vê. A graciosidade do Senhor. O que a gente vê na doação dessas terras. É a graça de Deus. A doação da terra. Que está sendo feita ali. Começando com a tribo de Judá. É um presente de Deus. Aos filhos da aliança. É um presente de Deus. Aos filhos da aliança. Tudo que nós temos. Tudo que somos. Tudo que viermos a receber. É presente de Deus. É presente de Deus. E essas pessoas. O povo ali. Naquele momento. E as futuras gerações. Que estão lendo este livro. Precisavam saber. Que cada palmo de terra. Cada palmo de terra. A começar da tribo de Judá. Cada palmo. Dentro desses limites. Dentro dessa geografia. Cada palmo. Era um presente de Deus. Não tinha a ver com os méritos das pessoas. Não tinha a ver com a força das pessoas. Não tinha a ver com as virtudes das pessoas. É Deus doando. É Deus presenteando o seu povo. Você não pode se esquecer. Que tudo que você tem. É Deus que te dá o seu emprego. É Deus que te deu. A sua família. É Deus que te deu. A saúde que você tem. É Deus que te deu. Os recursos que você tem. É Deus que te deu. E sobretudo. A salvação que você recebeu. Foi Deus que te deu. Você não mereceu. Você não merece. Jamais merecerá. Foi um presente de Deus. Para a sua vida. Então vejam. Que didaticamente. Quantas verdades. A gente. Já viu aqui. Quantas verdades. Nós já vimos aqui. Cinco. Pelo menos. Daí. Nós chegamos. No interlúdio. Novamente. Há um interlúdio. Nessa passagem. O registro vem para dar destaque. Novamente. A este homem de fé. A este homem que tem uma fé. Ousada. A este homem que não se esqueceu. Da promessa de Deus. Vem. Entretanto. Para deixar claro. Que a promessa. Preste atenção nisso. A promessa. Não invalida. A ação humana. No processo da conquista. A promessa que Deus. Fez a Caleb. Ela não invalidou. Ela não levou. Caleb. Para. O comodismo. Já que Deus me deu. Então isso virá. De alguma forma. Em algum momento. Não. Ele tem a promessa. No alforje. Ele tem a semente da esperança. Ele tem a voz de Deus. Que foi abrigada em seu coração. E o que ele faz. Ele vai para as ações. Ele vai para as ações. É inadmissível. Inadmissível. O povo de Deus. Que recebeu promessas eternas. Ficar parado. A ver navios. A ver a história passar. Sem agir. Sem agir na história. Sem agir no seu tempo. Sem agir na geração. Meus irmãos. A igreja. Ela tem promessas. Muitas promessas. Promessas gloriosas. Promessas eternas. E por conta dessas promessas. A igreja atua. Não importa qual seja. A situação. Não importa qual seja. O tempo. A igreja. Ela não foi chamada. Para ficar imóvel. A igreja. Ela é. Um povo. Um organismo vivo. É um povo que recebeu de Deus. Uma promessa. E é um povo que tem o auxílio do Senhor. Para atuar. E efetuar as conquistas. Para as quais. Ela foi chamada. Então quando o texto faz essa pausa. É para destacar. A coragem deste homem. A fé atuante deste homem. E para mostrar que em nome da promessa. Ele não ficou com os braços cruzados. Ele agiu. Ele agiu em nome do Senhor. Ele agiu na força do Senhor. Ele agiu com base na promessa do Senhor. E efetuou as conquistas. Nesse interlúdio. Nós vamos aprender quatro verdades. E eu vou me concentrar nelas. E depois deixando o porém. Para a nossa próxima exposição. E quais são as verdades que a gente aprende aqui no interlúdio? Nós aprendemos sobre a conquista. Nós aprendemos sobre a proposta. Nós aprendemos sobre o pedido. E nós aprendemos sobre a recompensa. Sobre a recompensa. Com a sua Bíblia aberta. Veja que nós temos aí então. Sobre a conquista. Versículo 13. E o versículo de número 14. Nós temos essa ideia. Quando diz o texto aí que. Versículo 14 especialmente. Diz assim. Dali expulsou Caleb três filhos de Anak. Zezai, Aiman e Talmai. Gerados de Anak. Você que está familiarizado com o que nós já lemos. E com o registro do livro de números. Você vai perceber que esse povo. Essa menção destes personagens. É para dizer que eles eram. Além de opositores. Eram gigantes. Homens parrudos. O Diácono Anderson. Diante deles era um naniquinho. Era um naniquinho. Eram homens. Só para você ter uma ideia. Era o que você tem assim. A luz da Bíblia. Para você ter a dimensão de como eram esses homens. Você tem a menção de Golias. É gente dessa estatura. Desse quilate. Sabe? Então o texto vem dizer que este homem tem uma promessa. E ele avança para efetuar as conquistas. Sabe por que irmãos? A herança. A herança que foi prometida a Caleb. Não coube. Não coube a ele. Ou não fez com que ele ficasse mobilizado. Esperando as coisas acontecerem. Ele tem uma promessa. Mas coube a Caleb. Ir para o front. Coube a ele. Ir para a batalha. Ele tinha promessa. Mas coube a ele. Lutar. Ele tinha promessa. Mas coube a ele. Confiar em Deus. Ele tinha promessa. Mas coube a ele. Subir o monte. Para destronar os gigantes. Isso é maravilhoso. Porque não importa quais sejam os teus desafios. Não importa quais sejam as batalhas que você tem que travar. Em nome de Deus você pode sair vitorioso. Se Deus tem um propósito. Se Deus tem uma palavra para o coração. Para o seu coração. Para o coração da igreja. Cabe a você fazer o que você tem que fazer. Então nós vemos aqui em primeiro lugar. Sobre a conquista. Esse homem conquistou. Esse homem expulsou os gigantes. Esse homem venceu os inimigos. Porque ele tinha uma promessa. E em nome de Deus. E ajudado por Deus. Ele trabalhou. E efetuou. A conquista. Em segundo lugar. Nós temos a proposta. Nesse interlúdio. Nós temos a proposta. Caleb venceu três gigantes. Mas tem ainda. Uma parte. E o texto não dá conta do porquê. Mas ele aqui lança uma proposta. Diz assim o texto. Versículo 15. Subiu aos habitantes de Debi. Cujo nome Dantes era Kiriath Sefé. Disse Caleb. E aqui vem a proposta. A quem derrotar Kiriath Sefé. E a tomar darei minha filha Aqsa. Por mulher. E eu vejo aqui. Nesse registro dessa proposta. Duas cenas. Uma antes do casamento. Deste homem que quando recebe a proposta. Quando escuta a proposta. Do seu parente. Ele enche o seu coração. O nome dele é Otiniel. Ele vê com grande possibilidade. Eu penso que tem aqui. Neste homem. Uma boa influência. Do que ele já viu Caleb fazer. E proceder. Gente. Gente de fé. Gente corajosa. Influencia a gente. Assim como gente também covarde. Gente medrosa. Se você anda com gente covarde. Gente medrosa. Gente pessimista. Você tende a ser contaminado por isso. Mas quando você vive com gente. Gente fervorosa. Gente que anda com Deus. Gente que caminha com base na promessa de Deus. Você também vai sendo contagiado com isso. Esse homem. Otiniel. Certamente ele tem noção daquela situação. Daqueles homens que ali vivem. Mas quando a Caleb lança a proposta. Ele é animado. E ele vê como a grande possibilidade de efetuar a conquista. E além de efetuar a conquista geográfica. Casar-se. Casar-se. Então nós temos isso. Antes da cena. E nós temos depois do casamento. Uma outra cena. Uma outra cena. Porque ele efetivamente fez a conquista. A proposta foi lançada. E ele fez a conquista. O versículo 17 diz assim. Tomou após Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. E este deu a filha Aqsa. Por mulher. Então nós temos uma cena agora. Dentro desse quadro da proposta. Uma cena depois do casamento. Uma cena depois do casamento. E aqui. É interessante. Aqui tem uma boa sugestão para a despedida depois do casamento. Eu não sei se ainda. Se as pessoas. Se os recém-casados depois que casam. Ainda amarram aquelas latinhas e carro. Acho que não faz isso mais não. Foi o tempo. Lá na roça amarrava e na charrete. Não tinha carro. Na charrete amarrava. E o casal saía feliz da vida. Mas aqui ainda estava mais atrasado. Do que a minha experiência rural. Lá tinha charrete. Mas aqui não. Então aqui. Veja só que após o casamento. Rumo a lua de mel. Uma boa sugestão aqui para as meninas. Que não querem gastar muito. De repente pode pensar aí. De como fazer. E certamente isso vai ter um impacto muito grande. A moça recém-casada aqui. Ela vai embora num animal de carga. Ela vai embora num animal de carga. Interessante, né? Interessante. Já pensou numa situação dessa inusitada? Já pensou no século XXI? No DF. Uma moça fala assim. Querido, eu não quero nada daquilo que se faz aí hoje moderno. Nada de alugar limusine. Eu quero um jegue. Eu quero sair depois do casamento de jegue. Olha. Você vai ter um... Não sei. Milhares de curtidas nas suas redes sociais. Coisa inusitada, sabe? Vai bombar. Você vai se tornar a pessoa mais conhecida do Brasil. Gente, que coisa... E muitas pessoas vão começar a pensar, talvez, em imitar. Então, você tem aqui, depois do casamento, a moça está preparada para ir a viver a sua vida conjugal. E aí, nós somos levados para o nosso terceiro ponto. Sobre o pedido. Sobre o pedido. Porque ela chega para o seu marido recém-casada. Esta, diz o texto aí, versículo 18. Esta, quando se foi ao Tiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela peou do jumento. Então, Caleb lhe perguntou. Que desejas? Você nota aí o pedido. Primeiro, ela insiste com o marido. Meu amor. Meu marido. Vai lá. Fala com meu pai. O texto não dá conta. Não entra nos meandros. Me parece, esse homem, depois, ele se torna juiz. No livro dos juízes, ele é um juiz, depois. Mas me parece que ele sempre teve um perfil assim. A leitura que eu faço, nas entrelinhas, é que ele sempre teve um perfil de mais timidez. Era um homem mais introspectivo. E ela fala, e é bem provável que ele falou. Eu não vou falar isso. Eu não vou fazer isso. É bem provável que ele argumentou com ela. E talvez ele não tivesse essa disposição, essa coragem, de chegar para o sogro, já tendo recebido a filha como esposa, e recebido um pedaço de terra, e argumentar ainda. E o texto se cala, mas essa mulher, ela não se cala, ela não para aí, ela não se rende. O que é impressionante, irmãos, é, pense comigo, a Axa, certamente, ela nasceu no deserto. Então, ela viveu a vida toda no deserto, numa terra que não era dela. Agora ela está recebendo um pedaço de terra, que é seca também, e talvez ela pudesse pensar o seguinte, bom, eu vivi boa parte da minha vida, ou quem sabe a minha vida inteira no deserto, e aquelas terras do deserto não eram meus, pelo menos agora eu estou casando, eu tenho um pedaço de terra, não tem água não, mas é um pedaço de terra que é meu, que é do meu marido, que é da minha família, eu estou começando muito bem, já recebi um pedaço de terra do meu pai. Mas essa mulher, essa jovem mulher, essa jovem senhora, ela não se acomoda com isso. Ela não se conforma com isso. Ela não se contentou com isso. Ela insiste com o marido, o marido não toma providência, e ela então vem e chega para o pai, e vem ao pai para pedir o pai um presente. Ela vem para pedir o pai um presente. Ela tinha terra, mas terra que não tem água, ainda que seja uma terra fértil, é uma terra que não vai produzir. Eu sou um homem do campo, eu sei como é que é isso. Você pode ficar encantado com um pedaço de terra, mas se aquela terra não tem água, ela se torna uma terra improdutiva, ainda que os especialistas vão lá e dizem, não, essa terra é uma terra fértil, é uma boa terra, se tivesse água, porque água é vida. Essa mulher é uma mulher visionária. Essa mulher é uma mulher antenada com o momento, com o tempo, com a geografia. Ela conhece as terras. Certamente ela andou por ali. E quando o Caleb diz, aquele pedaço de terra será o pedaço de terra para vocês, ela fala para quem está começando a vida, para quem vai construir família, para quem sobrevive do que a terra produz, o que se faz com a terra sem água. E é isso que move o coração. Dessa mulher. Porque ela sabe que o pai dela tem mais. E o pai dela é o pai dela. E ela pode pedir. Então é movido por essas verdades que ela vai até o seu pai. É como se ela dissesse, tenho terra, mas também preciso de água, pois água é vida. E ela vai ao seu pai. É uma mulher antenada com a sua realidade, com o seu momento. É uma mulher que conhece a geografia, do contexto onde ela está, ela faz a leitura. Esse tipo de mulher abençoa o marido, sabia? Esse tipo de mulher abençoa o marido, que às vezes o marido está casando, mas ele não tem a percepção do todo, dos detalhes. E esse tipo de mulher crente, de mulher temente, de mulher visionária, abençoa o marido. Ajuda o marido. É mulher ousada para chegar e pedir. Mas não é pedir qualquer pessoa, é pedir o pai. Você percebe que a gente vai delineando para uma aplicação maravilhosa? Ela pede o pai. O exemplo influencia. Essa mulher, ela conhece o seu pai. Ela sabe como o seu pai andou na presença de Deus. Ela sabe como o seu pai se portava diante de Deus, na esperança do cumprimento das coisas. Na esperança de ser surpreendido de uma maneira extraordinária. Ela, portanto, é influenciada pelo seu pai. A importância do exemplo que exerce uma boa influência na vida dos filhos. Ô pais, nós precisamos influenciar os nossos filhos positivamente para que eles sejam pessoas ousadas, corajosas, de fé, altruístas. Pessoas que andam com Deus e conseguem fazer a leitura do seu momento para se curvar diante de Deus e pedir a Deus por coisas excepcionais, extraordinárias, sobrenaturais. Pais piedosos, pais de fé, exercem essa influência na vida dos filhos. E o que é que a gente tem? Então nós temos em primeiro lugar a conquista, nós temos em segundo lugar a proposta, nós temos em terceiro lugar o pedido e em quarto lugar a generosidade. Olha o que diz o texto. Eu vou ler o finalzinho do 18, que diz assim, Caleb lhe perguntou, que desejas? Respondeu ela, dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então, olha que magnífico, então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Que magnífico, louvado seja Deus. Sabe o que acontece, irmãos, aqui sobre a generosidade desse pai? É muito interessante, pontuar o seguinte, que ela pede a quem a conhecia. Ela pede a quem a amava. Ela pede a quem lhe quer bem. Ela pede a seu pai. Ela pede a seu pai. Ela conhece o coração do seu pai. Ela sabe que o coração do seu pai é um coração generoso. Ela sabe que o coração do seu pai é um coração amoroso, misericordioso. Que coisa boa conhecer o pai. Ela conhecia o seu pai. Ela pede quem tem a prerrogativa legal para dar. Ela pede quem tem, quem efetivamente tem. Ela não está pedindo alguém que ia pensar em efetuar a primeira conquista para depois doar. Não, ela pede alguém que tem. Ele é o dono das terras. E a resposta foi surpreendente. Foi uma resposta generosa, extraordinária. Caleb dá a ela as fontes inferiores e as fontes superiores. Talvez ele pudesse dizer, minha filha, aquele poço ali te basta? Já seria bom demais para quem não tinha água em suas terras? Entretanto, ele vai dar uma medida ampliada. Ampliada. A postura de Axa tem muito a nos ensinar. Tem muito a ensinar a igreja, o povo de Deus aqui nessa noite. A igreja pode aprender muito com a sua atitude, com o seu jeito de ser, com o seu comportamento. Daqui nós podemos extrair algumas preciosas lições que eu quero repartir com vocês. A primeira, ela pediu a seu pai. O que a gente aprende com isso? A gente aprende aqui, queridos, fazendo uma leitura de quem nós somos agora em Cristo. A gente aprende sobre a doutrina da adoção. Ela é filha legítima de Caleb. Mas nós fomos adotados como filhos de Deus em Cristo Jesus. E pela adoção que nós temos em Cristo, nós podemos pedir. Nós podemos pedir o nosso Pai Eterno, o nosso Pai Celestial. Essa é uma lição maravilhosa que a gente pode depreender desse texto. Você, no outro tempo, você era inimigo de Deus. Você estava distante de Deus. Você estava em inimizade com Deus. Mas Deus resolveu justificar você. Deus imputou a você a justiça do seu próprio filho. E além de justificar você, Deus resolveu adotar você como filho. E agora tudo que é de Deus e tudo que pertence ao filho, nos pertence a nós também. Nós podemos pedir ao nosso Pai. Nós podemos chegar diante do nosso Pai para suplicar as suas bênçãos de acordo com as nossas necessidades. Peça a quem você conhece e peça a quem conhece você. A quem efetivamente te conhece. A quem efetivamente sabe do que você precisa. A quem efetivamente lhe quer bem. Você pode pedir ao nosso Deus e Pai. Peça ao invés de pedir outro para pedir por você. A Aksa tem o trânsito livre para chegar até o seu pai. Ela no primeiro momento conversa com seu marido. Mas depois ela percebe que ela mesma pode trilhar esse caminho. Você não precisa de outra pessoa para pedir por você. Você mesmo, estando em Cristo, pode se achegar a Deus. E pode pleitear diante de Deus as suas bênçãos. E Deus tem para te dar. O nosso Pai tem para nos dar. O nosso Pai tem uma dispensa abundante. Recheada de bênçãos. E nós, de acordo com as nossas necessidades, podemos nos achegar a Ele. O nosso Pai tem a prerrogativa legal para doar. Para conceder aos seus filhos que clamam a Ele dia e noite. Você pode chegar diante de Deus e falar. Meu Pai, por Jesus Cristo eu me aproximo de ti. Meu Pai, eu preciso disso. Me abençoa, meu Pai. E Deus em Jesus abençoa a igreja. E Deus em Jesus abençoa os seus filhos e filhas. Peça ao Senhor. Você é filho de Deus. Se você está em Cristo, você é filho de Deus. É filha de Deus. Pode-se achegar a Ele e falar com Ele. Em segundo lugar, tenha interesse por uma vida abundante. Tenha interesse, desejo, ardente por uma vida abundante. Você pode experimentar mais de Deus, irmão. Você pode experimentar mais do Senhor, minha irmã. O seu Pai tem mais para você. O seu Pai tem mais para você. Rios caudalosos. Se precisamos de água, Deus tem água para nos dar. A linguagem que o Senhor Jesus utiliza em João, capítulo 7, versículo 38, sobre esse tema, diz assim, Quem crê em mim, disse Jesus, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não se contente com o filete de água. Deus tem rios. Rios de água viva. Se você e eu não estamos experimentando, é porque estamos, nos contentamos com o pouco. Se você e eu não estamos experimentando, talvez seja em razão de que você não se enquadra no que Jesus disse. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Não é crer de qualquer jeito. Não é crer do jeito que você pensa que é. É crer, como diz a Escritura. A sua vida é árida. A sua vida é frágil. Porque talvez você não crê em Jesus, como diz a Escritura. Talvez você tenha uma ideia fantasiosa de Jesus. Não se contente com filetes de água. Deus pode fazer com que a sua vida jorre águas vivas. E Ele disse isso falando da pessoa do Espírito Santo. Peça ao Senhor. Deus tem mais para te dar. Você pode viver uma vida extraordinária. Você pode viver e deve viver uma vida sobrenatural. na presença de Deus. Não pode esperar menos do que isso. A menos que você se contente com a faixa de terra seca. A Aqsa não. A Aqsa diz não. Dá-me também terras com água. E o seu pai deu? Abundantemente, generosamente. Deus pode surpreender você em Jesus Cristo, lidando mais. Lidando mais. Eu não tenho dúvida que Deus tem mais para nos dar na nossa geração. Que Deus quer que a gente viva na plenitude do Espírito. Chega de coração árido. Chega de coração frio. Chega de coração indiferente. Deseje mais do Senhor, meus irmãos. Deseje mais do Senhor. Eu espero que com isso você saia daqui nessa noite entendendo que você tem o livre acesso à presença de Deus. Que você não precisa mais de mediadores. Você já tem o melhor. Você já tem o mediador Jesus. E quando você se aproxima o nosso Pai Eterno te recebe quando você se aproxima pela mediação de Jesus. E estando grudado em Jesus você pode pedir. E Deus pode te surpreender de uma maneira extraordinária. Herança prometida. Promessa cumprida. Deixemos os olhos. busquemos a face de Deus. Enquanto isso eu convido os meus irmãos presentes.